Boa tarde meus amigos hoje estamos aqui né para realizar uma caçada aqui de pombas a branca ou seja é a voagem né nós fomos uma bebida ali é tem um coxo ali né que os gado fica bebendo o rapaz coloca água aqui para eles né estamos aqui hoje tá aí meu e meu irmão né está aqui nossa carabina aí ó da minha água aqui minha bolsa meu irmão tá vindo ali atrás tô esperando ele adiantei na frente aí e tô passando aqui no pé de pique pesando pique grande ó já tá cheio de aqui botão aqui ó botãozinho fala botão né que é para sair as forças ó como é que tá isso aí ó nas pontas da galha aproveita e sei que não é inscrito no canal aí se inscreva compartilhe deixa aquele like tá bom meus amigos e acompanha nós aí na caçada aí depender do resultado a gente vai mostrar para vocês no final do vídeo valeu é ruim né é meus amigos agora vamos fazer a colheita das manga né vamos ver quantas manhã nós conseguimos hoje pelo menos manga caindo na vida não sabe se vai achar dentro desse mato aqui viu fechado desse aqui vamos ver lá porque o negócio é bravo dá uma observada né é muito fechado viu aqui tem que ser com paciência né deixa eu encostar a carabina aqui no chão no chão botar ela bem aqui no chão porque o negócio não vai ser fácil não viu gente o chão botar ela bem aqui no chão botar ela bem aqui no chão botar ela bem aqui não cai pouca não viu E aí passei um pouquinho de mui foi tá vendo aí que é fechado de mãe e é E aí a ter no dia é quase ó pegar as manguinhas aqui oi mais outras manguinhas aqui gente ó os manguinhas estão rendendo Essa aqui pode não ter sido aquela bateria. Essa aqui pode não ter sido. Olha de que. Já tirou essa aí. Ela tirou, foi lá naquele pão lá. Não foi aqui mesmo. Ah, tá. E de lá, né? Sim. Mostra. Olha aqui. Vai dentro? Não. Não. Uma folha. É, meus amigos. Vou dar um pausa no vídeo aqui. Daqui a pouco a gente volta aí com vocês. Pro vídeo não ficar muito longo. A gente volta com vocês aí pra mostrar o que a gente conseguiu. Valeu. Segue nós aí. Aproveitar se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Compartilhe. Deixa aquele like. Valeu? É isso aí, meus amigos. Chegou a hora aí de nós descer pra casa, né? Já demos umas voltinhas aí pra ver se achava as mangas ali. Uma rasmanga nós perdeu algumas. Tem muito mato aí dentro. Eu tava lá naquelas aves de lá. Ficava disparo naquela. E naquela outra ave. Lá. Eu ficava ali. Tinha outra lá no fundo. Lá sim. Meu irmão ficava aqui fazendo disparo nessa. Nessa aqui. E naquelas duas secas lá, ó. Ele também perdeu algumas lá. A gente já procurou, não encontrei. Mas é assim. Aproveitar você que não é inscrito no canal, né? Se inscreva. Compartilhe aí. Deixa aquele like. Tá bom, meus amigos? E aí tá aí nossas carabinas, né? Aí tá aí a Bima 1336. Tá aí a PR900, né? Aquele dinheiro aí de nós. É que ela não nega mesmo. Quem tem a PR900 sabe, né? Uma carabina de entrada igual a minha e a outra. A Bima, né? Outra carabina de entrada, né? São duas carabinas bem precisas. Quem tem sabe. E mostrar pra vocês o chumbo também que a gente tá usando, né? Bem esse chumbo aqui mesmo com poeira. Nós viemos fazer um teste aí. Agrupou bem, né? Tá aí as princesas. É. E tá aqui o resultado das mangas também, né? O resultado de hoje foi esse aí, meus amigos. Resultado muito bom, né? Se der um tempinho hoje à noite nós ainda vamos passar algumas na brasa. E se der pra gente fazer um vídeo lá curto lá pra vocês também. Jogar em cima desse aqui que a gente tá fazendo. A gente vai colocar também, tá bom? Então é isso aí. Segue aí o canal Snipe das Caçadas. E fique com Deus e um abraço a todos, tá bom? E se der pra gente tá fazendo.